Oi Ok Okers! E essa sabadeira de feriado, hein? O Ok Ok Team também merece tomar uns mojitos na beira da piscina e descansar. Por isso, preparamos um snackinho de feriado para vocês, tá? Fernandes, hit it! Feriado! Comemore! Feriado! Comemore! Se quiser ter feriado Faça um vídeo bem cagado Pra postar no Ok Ok No Ok Ok Você vai Você vai ser reis Assine o Ok Ok Para mais feriados Cagados E mojitos Fiz Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma